Um cadastro incompleto ou com dados errados, habilitação vencida ou veículo não licenciado. Esses podem ser motivos para uma gerenciadora de risco não recomendar o caminhoneiro para o cliente. Nome sujo por dívida também reprova? Legalmente é uma informação que não pode ser utilizada para este fim. Mas seja qual for o motivo, quando o motorista é bloqueado, fica sem trabalho e renda. E aí é só o problema. Acumula dívida em cima de dívida e vira uma bola de neve. Passa dificuldade em casa, como é que vai comprar comida, paga água, energia, escola de crianças e tudo mais. Você já foi bloqueado alguma vez por gerenciadora de risco? Não, nunca fui. Muito bom. É bom isso, né? É bom. Onde você vai carregar não tem problema com a sua ficha? Graças a Deus não, não tem não. Carrega sempre lá, não tem problema não. O serviço da gerenciadora de risco é importante e necessário para aumentar a segurança no transporte rodoviário de cargas. Mas como funciona? Nós procuramos uma empresa do setor para explicar. O gerenciamento de riscos analisa vários aspectos relacionados à viagem e procura, através desse mix de informações, fazer o casamento do equipamento conjunto adequado para a viagem que irá acontecer. Exemplifico um caminhão que seja adequado ao tipo de mercadoria que vai ser transportada e a experiência de um motorista de acordo com o tipo da mercadoria e região que ele vai transportar. Se falta alguma informação, a gerenciadora não recomenda o motorista até que toda a análise de risco esteja completa. E nos casos em que o motorista foi vítima de roubo? E se foi roubado mais de uma vez? Ele vai para a entrevista para podermos entender quais foram os fatores que o levaram a ser vítima por mais de uma vez. Muitos casos de nome bloqueado podem ser solucionados por meio de contato direto com as gerenciadoras de risco. Mas quando esta comunicação não é efetiva, há outros caminhos a seguir. O caminhoneiro que está bloqueado em uma gerenciadora de risco pode encontrar a solução na câmara do caminhoneiro. É um serviço que une uma câmara representando os caminhoneiros e as gerenciadoras de risco. A solução do problema pode estar aí. A Câmara de Conciliação reúne as entidades dos caminhoneiros autônomos de São Paulo, Sindicam e Fetrabens, o Sindicato e a Associação das Gerenciadoras de Risco e as principais empresas do setor. Basta fazer o cadastro no site www.camaradocaminhoneiro.com.br. O atendimento é nacional e sem custo. Ela atende a todos os profissionais do volante do Brasil inteiro que procuram a câmara, que acessam a câmara, tendo ele problema ou não. Após o contato, é que nós enviamos imediatamente, quando ele entra na câmara, a câmara imediatamente dispara para a gerenciadora. E aí sim, ele saberá se ele está com algum problema, se falta algum documento, às vezes uma habilitação vencida, às vezes a falta de um licenciamento. Tem uma infinidade de itens aí que são tão simples que, às vezes, dificultam um pai de família, às vezes um trabalhador. A Câmara de Conciliação funciona desde 2010. Já atendeu mais de 18 mil casos. As maiores gerenciadoras de risco participam deste serviço. Mas é importante que outras empresas de gerenciamento também estejam dispostas a contribuir. As gerenciadoras que participam da câmara já desde 2010, não há problema, exceto algum muito recente, grave. Mas, no mais, todas têm solucionado o problema deles. Agora, essas que não fazem parte e não querem atender o caminhoneiro e que não querem atender também a câmara ou o sindicato, aí sim, Jaime, aí exatamente procuramos o que fazer com elas, que é direcionar elas ao Ministério Público do Trabalho. Se elas não atenderem, por isso que eu convido todas. Ter o nome bloqueado traz problemas, mas pode ser resolvido com entendimento por meio da Câmara de Conciliação. Alguns casos são simples, outros mais complicados. Tem até aqueles que não têm jeito mesmo. Mas quem nada deve, ou já pagou por algum erro do passado, pode reaver, sim, a possibilidade de não ser barrado por gerenciadora de risco. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.